que mantém a elissora no ar Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos mais uma vez entrando no ar com o programa Ouvindo Você Hoje é Ouvindo Você Eu faço respondendo aos ouvintes às quartas e às vezes eu confundo aqui um com o outro Hoje, Ouvindo Você Onde nós temos um psicólogo, um psiquiatra Ou os dois convidados para ouvir você Para ouvir a sua dificuldade, ouvir a sua dor Lembramos sempre aqui que não vamos fazer terapia pelo rádio, não vamos fazer diagnóstico ou prognóstico Nós vamos ouvir e dividir com você Para tanto, você pode participar conosco pelas diversas mídias que nós temos aí O telefone fixo, que é o 3386-1400 3386-1400 Pelo nosso WhatsApp 984-86-7633 Pelo WhatsApp eu peço que você mande mensagem de texto Porque não temos como ouvir o áudio aqui no estúdio Daria interferência e ficaria ruim para a gente Então, mande a sua mensagem de texto Se você puder se identificar De onde você está falando De que cidade, de que estado, de que país Já que a gente fala para o mundo inteiro via internet Então, identifique Para a gente saber aqui Para onde nós estamos chegando Quem está nos ouvindo Fora das fronteiras, principalmente do Brasil Ligue e participe com a gente Nós sempre abrimos com um tema E hoje, por uma incrível coincidência Que a nossa convidada vai dizer que é sincronicidade Que não é coincidência De manhã eu participei aqui do programa Mulher Brasileira Com a Mônica Crist E toda sexta-feira nós participamos aqui com um quadro Falando de algum tema da atualidade De algum tema normalmente ligado à psicologia E hoje de manhã falamos sobre a dificuldade da mudança Como é difícil mudarmos Como nós temos medos da mudança E aí quando eu vi o tema da Sheila Que é a nossa convidada de hoje A Sheila Leite Eu vi o mesmo tema Então, por uma incrível coincidência Ou sincronicidade Como a Jungiana diz aqui A gente vai conversar um pouco Sobre essas dificuldades Por que temos tanto medo do novo? Por que oferecemos tanta resistência ao novo? À mudança? O que nos leva a isso? Ou por que temos esse comportamento? Espero que a Sheila responda a todas essas perguntas Se não responder, a gente vai fazendo essas perguntas para ela Durante a participação dela Sheila, mais uma vez obrigado Vocês aqui já conhecem a Sheila, né? Ela já esteve conosco aqui outras vezes É a segunda vez que ela está aqui A Sheila Leite, que é psicóloga jungiana Que trabalha aqui na ilha Na ilha do governador E veio conversar um pouco conosco exatamente sobre isso Sobre esse medo de mudança Medo de mudar Medo do novo O que é que você trouxe aí para a gente, Sheila? Boa tarde a todos, primeiramente Boa tarde, pessoal É um prazer estar aqui com vocês É um prazer estar aqui, Valdemir, novamente Um pouco menos mais tensa Mas sempre tem aquele medinho, né? Daquele receio de a gente estar aqui A gente vai falar um pouquinho sobre o medo, né? O que é o medo? É uma emoção Que todos nós temos É inata em nós Até para a questão de sobrevivência, né? E esse medo normalmente aparece como desconhecido Alguma coisa nova se depara na nossa frente E a gente fica assim meio receoso Como é que eu vou lidar com isso? Como é que vai se apresentar esse novo para a gente, né? E vou falar também sobre a questão da mudança O que é a mudança? Nós mudarmos o ritmo de alguma coisa Olhar de uma outra forma Uma transformação Vamos dizer assim Uma transformação Que também aparece o desconhecido Nós vamos nos transformar Diante de alguma coisa Que nós não sabemos o que vai dar E muitas vezes nós usamos até a nossa imaginação Para tentar adivinhar Se a gente vai se adaptar ou não A esse novo que está chegando Quando a gente faz uma imaginação assim positiva Normalmente a gente vai olhar para o novo Como novas possibilidades Como novas experiências Como alguma coisa que vai fazer De uma forma ou de outra eu crescer E quando eu olho de uma forma negativa Aí é que vem esse medo, né? O medo que muitas pessoas até ficam paralisadas Não querem tão bem naquela situação Elas estão se sentindo bem Mesmo às vezes sofrendo Mesmo com dor Mas para ela está bem É uma falsa segurança, né? Acha que está segura Mas na realidade não está Então nós vamos falar um pouquinho disso tudo Misturar esse desconhecido da transformação Que gera esse medo Que pode ser saudável Ou patológico, né? Quando ele é saudável É muito bom Nós vamos encarar Nós vamos agir Porque quando a gente fala em medo Da questão de sobrevivência Vem a questão da luta Ou da fuga, né? E o lutar é realmente a gente se deparar com os desafios e agir E a fuga tem também as fugas físicas e as fugas psicológicas Que eu vou de repente me armar de mecanismos de defesa Para não querer seguir adiante Não querer prosseguir, né? Vamos dizer assim E o medo normalmente Ele sempre gera uma coisa antagônica Que é a coragem, né? Quando o medo aparece Tem uma energia dentro de nós Que é a coragem E essa coragem é que vai Se o medo não for suficientemente grande A coragem vai emergir E a gente vai à luta A gente vai atrás do novo Vai ver o desconhecido Mas se esse medo for maior For um medo mais patológico Essa coragem ela fica inibida Ela fica paralisada lá dentro com uma energia E mudança Você sabe que sempre traz transformação Sempre traz escolhas Então a escolha para a gente É sempre uma angústia Porque quando você escolhe alguma coisa Você tem que abrir mão de outras E isso nos deixa angustiados um pouquinho Então a mudança Na realidade Existe a mudança interior E a mudança exterior E quando eu não ligo muito Para a minha mudança interior Eu quero modificar o mundo Eu quero modificar tudo aquilo Que está à minha volta Foco lá fora Para não focar aqui dentro Exatamente Eu me escondo dentro de mim É como se eu quisesse fugir de mim Mas ninguém consegue fugir de si mesmo, né? E a gente acaba utilizando formas De encarar De não encarar, vamos dizer assim Essa mudança Que são pessoas que muitas vezes vão Teve até uma época Há pouco tempo Teve uma agência que fez uma Lançou uma propaganda De que se você tem problemas Conflitos Faça uma viagem E acaba com eles ao invés de ir para um psicólogo Não sei se você lembra disso Então, na realidade Quando a gente vai fazer uma viagem Os conflitos permanecem conosco Levamos os conflitos Não é? Os problemas estão indo juntos Então, uma viagem Uma mudança Se eu não resolver aquilo que eu estou Dentro de mim Aonde quer que eu esteja Eu vou estar com esse problema Eu vou estar com esse conflito Então, existem pessoas que Querem culpar os outros Por aquilo que está passando Eu não sou feliz Porque o meu marido Não deixa Porque o meu marido Cobra muito de mim Eu não vou a tal lugar Porque eu tenho que fazer isso Para fulano Então, a gente vai sempre colocando Se projetando lá fora Jogando lá fora Para esquecer os nossos problemas E muitas fugas também Vamos para os vícios Às vezes eu não quero ver também Essa questão da mudança E acabo no álcool Bebendo, fumando Comendo A compulsão também Até mesmo pelo açúcar Que é um vício também Às vezes eu compro caixas De bombom, chocolate E vou comendo Comendo Enquanto isso O problema está ficando lá Então, o que a gente tem que ver É que essas pessoas também Que vivem se lamentando Passando por situações Que também não conseguem Dar a volta por cima Eu estou me lamentando De um casamento Que não está bom Mas também não saio Desse casamento De um emprego também Que só me gera problemas As pessoas Mas também não faço nada Para mudar Então, nós temos vários tipos De pessoas Vários tipos de lamentações Pessoas que também vivem Em função dos outros Só vivem Mães Que dedicam a vida toda Às vezes para os filhos E quando os filhos vão embora Essa mãe fica perdida Ela não sabe O que é que eu vou fazer E agora? Esquece dela mesmo Vive para o marido E são situações Que vão se apresentando No nosso dia a dia E eu fazendo esse estudo Eu até vi uma Uma historinha Do José Carlos Leal Que é um autor espírita Ele é expositor também E ele conta Que um homem Quando para Assim Parou num posto de gasolina Para abastecer o carro Enquanto ele esperava O frentista Ele começou A ouvir uns gemidos Bem lamentoso Bem aquilo Foi dando uma agonia Nele Uma coisa meio triste Ele desceu do carro Encontrou com o gerente E ele pergunta Para o gerente Quem é que está gemendo Assim? Aí o gerente fala É um cachorro Poxa, mas ele está doente? Ele fala assim Não Ele não está doente E por que ele geme? Então Não estou entendendo Aí ele fala Ele está gemendo Porque ele está deitado Sobre um prego E por que ele não levanta Se o prego está fazendo Ele gemer Ele fala assim Porque a dor ainda Não é suficiente Para ele levantar Ou seja A gente foca muito Nessa história Aquelas pessoas Que estão passando Às vezes por maltratos Por humilhações Que estão realmente Sofrendo Mas não conseguem Sair desse círculo Vicioso Aí a gente vai perguntar Então Lá no livro dos espíritos Na questão 132 Kardec pergunta Qual o objetivo Da reencarnação? Então nós viemos Nesse mundo Para quê? Nós viemos Para evoluir É evolução Nós precisamos evoluir E a evolução É o quê? São mudanças São experiências Que a gente vai fazendo Né, Valdemir? É, isso é interessante A evolução É mudança Isso é uma frase Para ficar bastante Marcada Dentro da gente Porque todos Queremos evoluir Todos queremos evoluir Todos queremos E temos E temos o quê? Todos queremos Estar bem Mas temos Uma enorme dificuldade Em nos mexer Em nos transformar Em mudanças Mudar de lugar De casamento De emprego De vida Sei lá De país De corpo, né? Às vezes a pessoa Está com problemas De corpo Porque a gente está querendo Está para morrer E Ou não quer morrer Ou aquele corpo Não está bom Tem que mudar E reencarnar Né? É para Evoluir 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 a mudança Isso é interessante E colocar isso Na nossa mente É verdade Evoluir também É cooperar, né? Com Deus Na mudança do mundo Porque a partir do momento Que eu estou evoluindo O outro que está do meu lado Também está seguindo junto Então é minha parte Também Dar essa colaboração, né? Amar o próximo Como a si mesmo E A gente às vezes Fica nesse círculo vicioso Batendo na mesma tecla Que Né? Que Joana vai chamar Até de mesmice Eu trouxe até uma frase dela Lá do livro O Homem Integral Que ela fala Que mesmice É como a ferrugem Na engrenagem Que corrói E arrebenta Disfarçada de segurança Impede o progresso social E automatiza a mente Ou seja Ela diz que é cansativa E deprimente Essa coisa De você ficar naquilo E não se movimentar Ficar nessa inércia Nessa mesmice Dentro dessa sua avaliação O que nos leva Então Ou que leva as pessoas Eu estou me incluindo O que nos leva A essa resistência Tão grande Já que A mesmice É uma enferrugem Que estraga Que atrapalha Que corrói Por que não mudamos? Por que? Por que que não mudamos? Eu lembro até De outra pergunta Lá do livro Dos espíritos Que o Kardec Pergunta Se é Difícil Eu não sei bem Se a pergunta é essa Mas ele quer dizer A ideia é essa A ideia é essa Se é O que que a gente Pode fazer Para superar Isso tudo Porque o que que a gente Deve fazer Para mudar É difícil mudar E aí os espíritos Falam assim Eu preciso de muito esforço Para mudar E eles falam Não O esforço é muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno A gente lembra A gente lembra lá Do nascer O que que é o nascer As transformações Já vem desde De quando a gente nasce Desde a concepção Eu digo até Desde antes Da reencarnação Porque a gente tem Toda uma programação Para reencarnar E quando a gente Vem para adentrar Esse mundo A gente já fica receoso O que que eu vou achar Mas a programação Está ali É só você seguir É só você fazer o bem É só você ser benevolente Mas e esse mundo Que eu estou Será que eu vou conseguir Então o medo Já começa ali O próprio bebê Que vive De nove meses Ou até menos O tempo de geração Lá dentro do útero Ele está em perfeita simbiose E com a mãe Ele está numa dependência Mas o que que a natureza faz Chega um certo ponto Que a própria natureza fala Vai Vai que está na hora Aí os desafios começam Como o próprio respirar Né A respiração E depois vem o andar Vem o falar Vem o se relacionar Com o outro Então isso tudo É um desafio E são mudanças Que às vezes vão ocorrendo Até inconscientemente Nós vamos mudando Então muitas mudanças Nas nossas vidas Acontece Consciente E outras A própria natureza Vai fazendo Com que isso Se desenrole Então a gente vê O resto disso Tempo Foi renovado A cada período Ele é renovado Completamente E a gente não percebe Que está mudando Constantemente É só a gente se olhar No espelho E ver que a gente não é mais Aquele bebê Aquela criança Estão mais maduros Então isso Então isso é a mudança E faz parte Da nossa vida E existem pessoas Assim Eu coloquei aqui Pessoas muito rígidas Nos seus pensamentos Aquelas pessoas Que não mudam o pensamento Não mudam a forma de agir Não mudam as emoções Então para essas pessoas Tomarem uma atitude Elas vão precisar Ralar bastante E uma ajuda profissional Sempre é bom Porque tem gente Que consegue fazer Consegue encarar o novo Como um desafio Ou seja, agir Mas tem outras Que é difícil Então nós estamos aí Para isso Valdemir Os psicólogos Estão aí Para dar uma ajuda Os parentes também Para dar um apoio Os amigos A doutrina espírita Que ajuda muito A religião De uma maneira geral Eu sou espírita Mas a religião Qualquer religião Para o religioso Ajuda muito também A entender Esse processo De transformação É, mesmo porque Várias psicologias Falam dessa potencialidade Que nós Cada um de nós temos Nós temos potencialidade Dentro de nós Que precisam ser desenvolvidas Não podem ficar estagnadas Temos criatividades Temos talentos Que às vezes A gente nem sabe Numa hora dessa A gente descobre Um talento aí Que surge Então só para finalizar Eu botei uma frase Aqui do Chico Xavier Que também tem muito a ver Com a mudança E às vezes A gente guarda Mágoas de passado Coisas que ficaram para trás E a gente às vezes E a gente fala assim Ah, mas não tem como mudar Aconteceu, né Lá atrás Eu queria tanto Que voltasse Aí a gente lembra O Chico Xavier Coloca para a gente Que embora Ninguém possa voltar atrás E fazer um novo começo Qualquer um pode começar agora E fazer um novo fim Então a hora é essa Gente, vamos mudar Vamos fazer alguma coisa Para encarar um novo É, vamos fazer um novo fim Vamos fazer um novo fim A Márcia Luiz Está sempre conosco aqui A Márcia Luiz A Márcia Rodrigues Scheler Diz aqui Sobre o tema do programa Tenho medo de tudo Acho muito difícil mudar Como é que pode Como é que a Márcia pode O que é que ela pode fazer Primeiro para perder um pouco Esse medo Já que ela tem medo de tudo, né E depois Não ser tão difícil assim Essa mudança Como ela acha É, Márcia O medo O medo Ele Até certo ponto Ele é saudável Nós já falamos sobre isso, né Que ter medo É uma coisa normal Mas medo de tudo Já não é assim Então Medo de tudo é desespero De ir lá ou frejar, né Já é desespero É verdade E essa mudança Ela é bem Lenta, né Ainda mais Para quem tem esse medo Das coisas acontecerem Então a gente tem que Primeiro tomar consciência Daquilo De que que a gente tem medo É um medo real É um medo imaginário O que que eu posso fazer comigo Eu diria até um autoconhecimento Sim, sim Perfeito Porque a medida que a gente vai tomando consciência Essa consciência se expande É a partir do nosso autoconhecimento Né Pra gente ter discernimento Né O que que é o discernimento? É você usar aquilo que você sabe com sabedoria Né É eu saber utilizar as coisas que eu vou conhecendo Então Márcia Eu acho que você Pra começar Tem que dar uma Uma geral aí nesse medo Né Vamos Vamos dividir Vamos tirar um pouquinho desse medo Começar A encarar as coisas Como Potências Como possibilidades Como escolher Né Escolher E ser responsável Por sua escolha E começar a praticar devagarzinho Essa questão do se conhecer O que que me dá mais medo? O que que eu tenho medo? Esse medo realmente é racional? Esse medo realmente existe? Ou é um desespero meu? Que às vezes a gente entra em desespero Diante de certas coisas E não consegue nem raciocinar Né A gente começa a esquecer Nós somos seres humanos Que fomos criados por Deus Nós temos uma essência divina Dentro da gente E tudo aquilo que é colocado No nosso dia a dia Eu vejo como possibilidades Da gente conseguir Passar por isso Mas muitas vezes Muitas pessoas Às vezes não conseguem Então podem também Procurar um auxílio Procurar uma ajuda profissional Que pode não ser fácil Ninguém está dizendo aqui que é fácil É uma coisa que Né Valdemir Você lidar com Com medo Mas eu acho que o autoconhecimento Em primeiro lugar É você se conhecer Saber onde que está A raiz desses medos E isso Muitas vezes Só com uma ajuda profissional Você consegue Né Ou você quer colocar Não é isso aí Lembrando aqui O Francis Lá da Vila Valqueria Diz aqui Tem pessoas que têm até medo De ser feliz Ele escreveu aqui pelo WhatsApp Que é 984-86-7633 Ele diz Tem pessoas Que têm medo de ser feliz Inclusive eu Por que as pessoas Têm medo de ser feliz O que é que o Francis pode fazer O que é que o Francis pode fazer Ou essas pessoas que têm medo de ser feliz De repente é a situação que a gente se encontra Que a gente até acha que está seguro ali Né A gente se acomoda Muitas vezes por indiferença Por preguiça Resignado com tudo aquilo que está acontecendo Para mim está muito bom E se eu mudar daqui Pode ser que a coisa piore Então eu acho que é muito por aí A gente analisar Qual a situação que eu estou O que é que isso está trazendo para mim Eu estou bem Porque normalmente a gente tem que procurar O nosso bem estar Físico, mental Emocional Né Espiritual Porque quando a gente Está de acordo com tudo isso A gente está bem A gente está feliz Mas se eu não estou feliz E tenho medo de ir atrás dessa felicidade Tem algum desses itens Que está me paralisando Né Qual é Esse tema é importante Vamos fazer A gente está terminando aqui o primeiro bloco Para sermos disciplinados Vamos fechar aqui E no segundo bloco A gente continua, França Conversando com você E com os nossos ouvintes Que tem medo de ser feliz Acho que é um tema bastante interessante Para a gente explorar ele um pouco mais Tá bom? Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Um autor e ator Que ressignifica a história da humanidade Para falar de amor e de perdão Ele revela Escariotes a outra face Um discípulo querido E escolhido por Jesus A estratégia foi dissipada E a traição não aconteceu E o ódio finalmente em antítese Possibilita ao espectador Navegar num infinito véu de amor No Teatro Fashion Mall Em São Conrado De quinta a domingo Sempre às 20 horas Telefone 2422-9800 Classificação 14 anos Criação e interpretação Carlos Dereza A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta O Céu e o Inferno Peça teatral que convida você A voltar à fraça do século XIX Diversos espíritos contam O que encontraram depois da morte Peça teatral baseada No livro de Allan Kardec Apresentação Dia 19 de novembro Domingo Às 19h30 Teatro Henrique Tabrieba Rua Conde de Bonfim 451 Tijuca Tênis Clube Ingrossos à venda no local Informações 30886519 Ou pelo WhatsApp 99531-5853 O Céu e o Inferno www.radiorriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas de diversos campos Filosofia, ciência, psicologia Espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia Oferecem mais de 2 mil cursos De nível médio e superior Em todo o país E o Ministério da Educação Já investiu 2,16 bilhões Nestes institutos em 2017 Com isso 326 obras foram concluídas Capacitação de professores E novos polos de inovação Estão entre os benefícios Fique atento ao prazo de inscrição Dos cursos nos institutos federais Do seu estado Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Vem aí o 15º Feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro Pela primeira vez em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno No Colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas Os cantores Madrigal Alvorada A prática do amor Carpe Diem Entre outros Os autores Alô, eu sou Lúcia Moisés Estarei presente no Café Literário Espero por você Eu sou a Kate Portela Estarei lá para um café literário Aguardando a sua presença Aqui é Berenice Lima Estarei lá para conversar com você Vá até lá Muita paz Teremos várias barracas com CDs Lanches artesanatos Almoço E várias delícias gastronômicas Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Ouvindo Você Isso aqui é levado ao ar Às sextas-feiras À uma hora da tarde Ao vivo Portanto Contamos e precisamos Da sua participação Pelo telefone fixo 3386-1400 A Leila está lá esperando A sua ligação Hoje a Cheilinha não está A Leila está dobrando aqui Então ela está Aguardando a sua ligação Pelo nosso telefone celular Ou WhatsApp Que está aqui na minha frente 984-86-7633 E também pelo Facebook Oficial da Rádio Você pode participar conosco Além do site da Rádio Onde você pode nos ver E nos ouvir Em qualquer lugar que você estiver Basta você acessar o site da Rádio Que é RadioRioDeJaneiro.am.br E clicar lá no Ouça ou veja Ao vivo A nossa programação E você vai poder Participar conosco Algumas pessoas perguntando Sobre reprise Porque muitas pessoas Não podem ver o programa A essa hora Porque está trabalhando Está na escola Tem outras atividades O programa é reprisado Aos sábados Às dez da noite E aos domingos Às três da tarde Claro que pela madrugada Também tem uma reprise Lá pela terça e sexta-feira À uma hora da manhã Para quem não dorme Quem está trabalhando à noite Motorista de táxi Que não tem chance de Está trabalhando Está trabalhando Não tem chance de ouvir agora Pode ouvir Na reprise Além De Vocês poderem Ver o programa Via Facebook A qualquer Hora do dia Da noite De qualquer lugar Do Brasil Ou do mundo Que vocês estiverem Lembrando ainda Que os nossos programas Depois Eles são encaminhados Para a página Da rádio No Youtube Então se você acessar lá Youtube.com Barra Rádio Rio de Janeiro Você vai ter Todos os nossos vídeos lá Você vai poder Ouvir também E participar conosco Então venha Participe com a gente Ligue 338000 1400 Ou 98486 7633 Voltando aqui Sheila Ao tema Do Francis Que eu acho Que é muito interessante É muito pertinente Porque ele diz Que tem muitas pessoas Que tem medo De ser feliz Inclusive eu E ele diz Isso é uma frustração Muito grande É angustiante Também O Francis É muito interessante Isso que você está falando Porque a gente Depara com isso No consultório Quase que Diariamente As pessoas Com medo De serem felizes E por que Que isso acontece Pelo menos Na minha experiência A Sheila vai passar Dela Pelo menos Na minha experiência De consultório Normalmente Isso vem através De um processo De culpa As pessoas Por sentirem Culpadas Acham Que tem que ser Punidas Acham Aspas Por favor Porque isso é um processo Inconsciente Ela arruma A alguma coisa A algum processo Em que ela vá sofrer Até também Com medo da mudança Essa dor Que eu estou Eu já conheço Mesmo doendo Eu já sei Como é que ela é Então eu fico com ela Eu pego uma dor nova Eu não sei Como é que vai ser Então eu não quero Uma dor nova Eu prefiro ficar Com a dor antiga Então o processo De culpa Francis E ouvinte Normalmente É o motor É o start Dessa autopunição Eu não mereço Ser feliz Eu não posso Ser feliz E eu vejo muito isso Especialmente Com mulheres Que fizeram aborto A mulher fez aborto Aos 18 anos Aos 50 60 70 Ela ainda está sofrendo Porque ela cometeu Um erro lá 40 anos atrás E ela ainda está Se punindo 40 anos depois E claro Como nós somos Reencarnacionistas Trazemos culpas Inconscientes Também de vidas passadas Então Mesmo que eu não Tenha hoje Um motivo Para me punir Eu posso estar Com esse motivo Numa outra vida O que eu vejo Francis Via de regra É isso Mas a convidada É a Sheila Não sou eu Vamos lá Sheila O que você diz A respeito disso Eu concordo Com você plenamente Inclusive eu ia até Tocar essa questão Das vidas passadas Joana fala muito Que nós trazemos Na nossa bagagem Muita coisa De comportamentos Até infelizes Que nós tivemos Em outras reencarnações Porque você sabe Que a bagagem É nossa Quem tem que carregar Somos nós E tem muitas coisas Também Como você está falando Da questão do aborto Dessa vida atual Também Muita coisa Que a gente não lembra Que a gente fez E pode ter gerado Colocado lá Como eu vou dizer Na sombra Muitas questões Muitas questões Que a gente não está Enxergando Que a gente não consegue Enxergar Por quê? Porque está lá Escondidinha E isso às vezes Aparece assim De forma Totalmente Camuflada Num complexo Quando você Alguém toca Naquele ponto E aquilo te aborrece De tal forma Que você Vem Sobe aquela Carga de energia E a gente começa A questionar Começa a gritar Começa a brigar Com o outro Então essas coisas Também a gente tem Que prestar atenção Por que eu estou assim? Por que o meu comportamento Está sendo esse? Que normalmente A gente vai Bem no ponto Naquele ponto Que a gente pode pegar E eu estava Conversando também Aqui com o Valdênia A questão de ser feliz O que é ser feliz Para cada um? Eu tenho uma noção De felicidade É que enquanto rola O intervalo A gente fica aqui Trocando figurinhas Aqui É verdade A gente estava Questionando isso Porque eu falei O que é ser feliz? Eu tenho uma noção De felicidade Que pode não ser A do Valdênia Pode não ser a sua Então eu posso Estar numa situação Em que Eu estou querendo Ser feliz Do jeito que a sociedade Me impõe O que é ser feliz? É ter um carro novo? É viver rodeado De mulheres É ter muito dinheiro Então a gente Tem que fazer Bem uma avaliação Dessa felicidade Que a gente está Correndo atrás Não é? Pode ser utopia Pode ser uma utopia Exatamente Então essa felicidade Que eu quero ter Onde está? Que eu nunca alcanço A gente coloca lá Num lugar que a gente Não alcança Então essa felicidade Realmente Aqui a gente Não vai encontrar Falar em felicidade Lembrei de um poema De Vicente Carvalho Que fala de felicidade Eu não lembro O poema inteiro Mas a ideia é essa A felicidade Existe sim Como a supomos E ela está sempre Onde nós a pomos Mas nunca a pomos Onde nós estamos É essa mesmo É isso mesmo que eu quis dizer É um poema De Vicente Carvalho Que é muito interessante A respeito de felicidade Porque a felicidade Para mim é sempre Uma utopia Porque eu sempre A ponho Onde eu não estou A felicidade está sempre Lá fora E enquanto ela estiver Lá fora Eu não consigo Ser feliz Esse é um ponto Então a gente tem Que avaliar bem O que é a felicidade Para mim Perfeito Tem algumas questões Que ficaram na semana passada Que hoje a gente está Estendendo aqui Sem as perguntas Sem as perguntas Sem as perguntas O Enéas Lar de Barajipina Enéas, obrigado mais uma vez Pela sua participação Ele disse Às vezes estou sentado Na poltrona E me dá uma ansiedade Com vontade de sumir Devido a minhas doenças Que é a cegueira Eu sumi E não voltar mais Gostaria de uma palavra De vocês De como posso melhorar Esse estado de ânimo De ansiedade De pânico Sei lá O que é que passa Na cabeça do Enéas Oi Enéas É, é uma situação nova Pelo que você está dizendo É uma mudança Que houve na sua vida Uma transformação Então como que eu vou lidar Com isso? É aquilo que a gente falou A gente tem potencialidades Dentro da gente Que a gente desconhece Nós temos criatividade Temos talentos Que muitas vezes Aquela situação Que eu estou passando Aquilo não está bem Para mim Mas eu também Não procuro Alguma coisa Para que eu fique bem Então de qualquer forma Eu acho que você Tem que olhar Um pouquinho Para você Olhar O que eu posso fazer Por mim Para eu estar bem Então a questão Dessa ansiedade Muitas vezes Pode ser até do poema Que o Valdir Acabou de falar O que é felicidade Para você Enxergar de novo Mas se isso não for possível Nós temos que Ressignificar isso Vamos trazer essa felicidade Para pertinho da gente Ressignificar essa situação O que eu posso fazer Para isso Porque nós nascemos Para ser felizes Então nós precisamos Evoluir de alguma forma Com desafios Ou sem desafios E a evolução Está sempre A nosso favor É só a gente Começar a se mexer Começar a procurar O que eu tenho de bom O que eu sei fazer de bom E se eu não sei Vou aprender De alguma forma A gente tem lá O Instituto Benjamin Constant Eu já fui voluntária Lá por muito tempo E eles lá Eles ensinam Eles reducam a pessoa A voltar novamente A fazer tudo Quanto é atividade Que a pessoa fazia Então vale a pena também Se você quiser Até procurar Entrar em contato E ver se lá Eles dão assim De repente Você encontra algum significado Na sua vida Se 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 achar Se achar De alguma forma Ressignificar Essa situação Essa palavra Para mim É a chave Que a Sheila usou aqui Uma ressignificação É uma reavaliação Eu não posso mais enxergar Sei lá Não sei se pode Mas se eu não puder É Tem como exemplo Então o que que eu posso fazer A partir de agora Eu posso fazer um monte De outras coisas Com toda certeza A gente conhece Pessoas cegas E no nosso meio espírita A gente sempre lembra Do Do Mileco Antônio Luiz Antônio Mileco Que era um musicista Era um Músico Terapeuta Fazia palestras espírita E ele brincava Com a gente Porque ele trazia um livro Dos médiuns E é em braile Então era um livro Quase de meio metro 10 quilos de livro E ele brincava Esse meu livro de bolso aqui Está muito pesado A gente precisava carregar com ele Carregar para ele o livro Porque às vezes Ele não conseguia carregar Mas fazia tudo Que um vidente faz Então é ressignificar A ideia De não poder enxergar mais Eu não posso enxergar Com os olhos físicos Mas posso enxergar Com a alma Posso enxergar Com a imaginação Eu posso Principalmente para quem Já foi vidente um dia Pode se lembrar Das cores Das flores Sei lá Se lembrar de qualquer coisa Que já tenha visto Do rosto Da pessoa amada E a partir daí Ressignificar essa doença Eu até lembrei Agora você falando A questão do ouvido Eu posso emprestar Também meu ouvido Tantas pessoas Às vezes Querem falar E não tem Gente que tem paciência Para estudar Então trabalhar Para ouvir Então vamos trabalhar Um pouquinho Essa audição Ouvir um pouquinho As pessoas Orientar Isso também pode ser legal Para você Isso é interessante Agora me veio Outra historinha A gente vai falando Vai lembrando de coisa aqui De uma pessoa Que trabalhava Numa casa espírita E ela trabalhava No atendimento fraterno E um dia Uma pessoa chegou lá Para ser atendida Entrou E a pessoa Estava lá sentada Sentada no escuro E a pessoa Que entrou Achou muito estranho Caramba Ele não vai acender a luz Aí ele sentou Conversou Falou Reclamou tudo Ele recebeu Toda a orientação Possível Aí uma pessoa Quer entender Agora Pode ir embora E tal Desculpa Mas o senhor Não vai acender a luz Não Desculpa Eu sou cego Eu não sabia Que a luz Estava apagada Eu não vejo luz Então É um outro Um outro significado Que a gente dá Para as nossas vidas Quanto a ter medo De vento e chuva Que você diz aí Isso é natural Dependendo da quantidade De chuva De vento E tal É natural Mas também Precisamos ter fé E saber que as coisas Não acontecem por acaso Ninguém morre Num acidente De carro Ou de Sei lá De avião Ou pela enxurrada Se isso aí também Não tiver programado Na existência dela Então Você já está com 76 anos Não morreu até hoje De vento ou de chuva Então meu amigo Fique tranquilo Leve sua vida Que dificilmente Você vai morrer De vento De vento e de chuva Tenha paciência Tá bom Um abraço para você Tem uma pessoa aqui Sheila Que não quis se identificar E ela disse Perdi minha mãe Há 5 anos Perdi meu pai Há 4 anos Perdi um irmão Há 2 E o irmão Que morava comigo Foi morar Em outro lugar Então eu tinha 2 irmãos Um E o outro Foi morar Em outro lugar Uma sobrinha Que nasceu Foi criada conosco Foi morar Com a mãe E eu me viu E eu me vi só Estou tendo Vários sintomas Vendo Ouvindo O corpo em ardência Quando tenho esses sintomas Sinto vontade Sinto saudade De todos Só em ver fotos Começo a chorar Estou com uma amiga Morando comigo Ela me fala Que deve estar Ela me fala Que não deveria estar Desta maneira Pois já passou Muito tempo Das perdas É solteira Não tem filhos O que você pode dizer Para essa nossa irmã Amiga Com tantas Perdas físicas É uma situação Assim bem Dolorida Mesmo A gente vai falar Quando a gente Perde Não importa a forma Não importa se Foi através De um desencarne Se foi através De uma ida Embora São perdas E o luto Sempre fica Esse luto Muitas vezes A gente leva Um tempo Maior Para Para passar E às vezes Um tempo menor Eu lembro que Vou lembrar que Quando a gente Tem esse luto O que a gente Deve fazer Amiga Para Para melhorar Um pouquinho Essa dor Da perda Não é É lembrar Dos momentos felizes Que a gente Passou junto Os momentos Que a gente Conseguiu passar Que foram construtivos Daquilo que o outro Deixou para a gente Isso aí nos ajuda Bastante Não é Porque foi um Um momento De construção Um momento De experiência A dor Do luto Isso É normal É normal A gente sentir Essa dor Só que uns Trabalham isso De uma forma Muito mais rápida Outros E eles já demoram Mais Não sei o seu caso Eu acho que Cada caso É um caso Mas se você Até precisar De uma ajuda Também Procurar um profissional Até para te auxiliar Ou procurar Ou procurar Um serviço Voluntário Também É uma ótima Ajuda Valdir Porque quando a gente Também vai Servir ao outro A gente acaba Esquecendo Das nossas dores Das nossas angústias Então eu acho Que é isso É você lembrar Das coisas boas Que eles deixaram Que você está vivendo Sim um luto Mas esse luto Ele pode ser Vivido de uma outra forma Através de uma Transformação Na sua vida Vendo algum Serviço Voluntário Trabalhar com crianças Trabalhar com idosos Né Numa creche Ou até mesmo No hospital Contar histórias Tem muitas formas Aí da gente Servir o outro Para a gente Melhorar um pouquinho A nossa dor Perfeito Um abraço para você Minha amiga E Prazo de luto Não existe Tá Ah Três meses É suficiente Um ano é suficiente Não Cada pessoa Tem Um tempo Para agir Ou para reagir Em função Daquela Daquela situação Então não se preocupe Quando Ah isso já devia ter passado Porque tem muito tempo Tem muito tempo Para outra pessoa Que está ali fora Para você que está sentindo a dor É você que sente a sua dor Né A dor é minha Como diz lá Marisa Monte Né A dor é minha E não é de mais ninguém Né Então é só eu que sei Onde Onde aperta o meu calo Então fique tranquila Como lembrou a Sheila Procure se for o caso A ajuda De um profissional Da área PC Para te ajudar A se conhecer A se encontrar A buscar novos caminhos Porque existem Com certeza Novos caminhos Mas em função Da sua Do seu luto Da sua dor Talvez você não esteja vendo Tá bom Um abraço para você A Fátima lá De São Gonçalo Ela disse aqui Tinha uma cachorra Que ficou doente Teve câncer Com metástase E teve que E tive que optar Pela eutanásia Indicada pelo veterinário Isso aconteceu Na última segunda-feira E agora estou Muito deprimida Ela ainda Parecia bem Se alimentava E estava lúcida A cachorrinha Estava lúcida Segundo ela Você pode Me aconselhar Você pode me dizer algo Fátima lá De São Gonçalo Oi Fátima É O que eu posso dizer É que realmente A gente quando se dedica A alguma coisa Alguma pessoa Algum animal Algum ser Algum objeto A gente vai dedicando Tudo aquilo que a gente Tem de bom O nosso amor O nosso afeto E vai gerando Aí um vínculo Que às vezes Depois Para Para tirar Esse vínculo É muito difícil Então eu acho Que o que aconteceu Aí nessa situação É que você não Não estava Estava vendo Que ela estava Sofrendo muito Eu acho que o sofrimento Aí para ela Uma forma Que você achou De acabar Com esse sofrimento Foi optando Pela eutanásia Pelo menos Eu estou vendo Dessa forma Pelo que você está Me dizendo E quando a gente Faz uma escolha É sempre Heidegger Falar muito Dessa angústia Na nossa vida Eu já estou Falando do Heidegger Heidegger É um filósofo Alemão E ele falava Muito do Ser humano Como essência Ele era existencialista Ele se dizia Que não Mas era existencialista Ele falava Que nas nossas experiências A gente vai construindo A nossa essência Então a gente vai se fazendo E quando a gente vai Se acha assim Como um ser humano Nas nossas experiências Isso tudo afeta a gente Porque você está lidando Com sentimentos Então não é fácil Ele fala das escolhas A escolha Quando a gente tem que optar Por alguma coisa Tem uma angústia Essa angústia faz parte Da nossa vida O tempo todo Porque o tempo todo A gente está fazendo escolhas Só que quando a gente Faz uma escolha A gente está abrindo mão De outras escolhas Sim, claro E esse abrir mão de outras É que realmente Vem essa coisa Mas a gente tem que optar Chega uma certa hora Da nossa vida Que a gente tem que optar Ou isso ou aquilo E a gente vai pensar Naquele momento Que você escolheu Foi isso Então naquele momento Que você quis É que ela não sofresse Então eu acho Que a gente tem que assumir A responsabilidade Das nossas escolhas Que é para a gente Não ficar Indo por um caminho Que vai nos deixar mal Então o que eu queria Para ela naquele momento Vê-la bem Então eu optei Pela eutanásia Quando você faz Uma opção Ficam outras de fora E é isso Que vai nos causando Angústia Olha para isso Direitinho Ô Fátima Lembrando que Segundo aí Os amigos espirituais Os animais Quando desencarnam São quase que De imediatos Reencarnados E por favor Entenda que é um processo Diferente do ser humano Claro Um processo Completamente diferente Os animais Não tem Livre arbítrio Eles não tem Consciência de si mesmos Por isso Eles não sofrem Como nós sofremos É verdade Eles sentem dor Mas não sofrem Então quando você Tomou essa decisão Você achou que era A melhor coisa a fazer Fez E aí Fátima Lembrando o ensinamento Do Cristo Depois que colocar a mão Na rua Não olha para trás Siga em frente Você já fez E quando você fez Você achou que era o melhor E tudo Fátima Tudo Tem remédio Nada Está perdido Nada Tudo é Remediado Tudo pode ser Redimido Tudo pode ser Feito E com certeza A sua cachorrinha Vai reencarnar de novo Vai começar o processo Vai morrer de novo Vai ter outro câncer Vai aprendendo Isso ela vai aprendendo Vai sendo incorporado A ela nos instintos Se você quiser Uma noção disso Lá no capítulo 11 Do evangelho Item 8 Tem lá Uma mensagem Chamada Lei de amor E o Lázaro diz lá No princípio O homem só tem instintos Quando mais avançado E corrompido Tem sensações Quando depurado Tem sentimentos Emoções Trajeto E daqui a pouco Está chegando Para ela Quem sabe Na sua casa De novo Outra forma Outro cachorrinho Pois é Boa sorte A Luciana Lá de Mesquita Acho que tão difícil Quanto mudar É aceitar uma situação Que não pode ser mudada Amo vocês Fiquem com Deus Obrigado Luciana Mas Também discutimos A sua A sua Questão aqui no intervalo A gente fica trocando Figurinha aqui no intervalo Toda questão pode ser mudada Luciana Não pode ser mudada Por mim Ou no meu tempo Mas que ela vai ser mudada Vai Tudo muda No universo A não ser Deus Porque a única constante Do universo É Deus O resto Tudo é movimento A mudança é eterna A mudança é eterna A mudança é constante Tem um Um filósofo italiano Chamado Galileu Galilei A única constante Do universo É a mudança Então Nada é constante Então tudo muda sim A gente vai mudando aos poucos Só que não muda Como nós queremos Quando nós queremos Mas que acontece Com toda certeza acontece Tem um cidadão aqui também Que mandou um ótimo programa Parabéns pela Pela expositora Parece que o nome dele É Vilmar Não sei se você conhece ele O Vilmar Grande abraço Um abraço para você Vilmar Um beijo Um abraço Torcendo aí pela Pela companheira Tá certo Um abraço para você A Maísa lá também De Campinho Parabenizando a Sheila Pelo trabalho Foi muito bom Que está de parabéns Pelo trabalho A Fátima também A outra aqui Que chama Maria Maria Aparecida Também Todo mundo falando Parabéns para a Sheila Pelo trabalho dela Obrigada Já ouvimos aqui Uma musiquinha de fundo O Michel Já colocou Dizendo que acabou Meu tempo Então nós As pessoas que nós Não respondemos hoje Vamos responder Na semana que vem Vamos começar Por vocês E os amigos do Facebook Em casa Depois Eu respondo Via Facebook Tá bom Um grande abraço Para você Sheila Mais uma vez Muito obrigado Ao Michel Na técnica Obrigado Caio O nosso operador De câmera Do Facebook Obrigado Hoje a Leila Lá nos telefones Também Muito obrigado E você Que está aí do outro lado Muito obrigado E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você O programa que você Acabou de ouvir Foi um oferecimento Do Clube da Fraternidade Com a sua contribuição Estamos construindo Um mundo melhor